Música Tudo começou a partir de um filme. Os músicos do Black Mantra foram chamados para fazer a trilha sonora do curta Muito Além do Nada, dirigido por Marcelo Terreiro. Dessa experiência, surgiu um repertório dançante influenciado pelo som dos anos 70, especialmente norte-americano. De lá pra cá, eles não pararam mais de tocar. Se você gosta de Earth, Wind & Fire, James Brown, Kurt Mayfield, The Meters, agora é a hora. O show já vai começar. 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 O Compre. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL